Então é isso que as pessoas não estão entendendo O brasileiro, como qualquer ser humano Eles veem um efeito imediato Então a gente, a palavra-chave Do momento que eu costumo falar é Confia A Twitch tá aqui pra ser um sucesso Pode confiar, filho Vocês confiam? Então galera, tá rolando Todo esse papo aí da Twitch Teve alguns streamers aí Que se juntaram pra tentar entender Tentar brigar de alguma forma De acordo com a realidade aqui do Brasil É óbvio que os canais pequenos vão falir Então as caras se juntaram aí Um maluco que eu não conhecia Tal de Picoca Um advogador de LOL E criaram o Sindicato dos Streamers O nome é merda, né? Mas ele falou que o nome era só zoeira Bom Os caras tão planejando Tentar falar com a Twitch Pra rever algumas coisas Só que sinceramente eu acho que não Não vai ter muito jeito não, entendeu? E eu quero ver o que esse Fio Chaves aqui Tem a dizer Porque parece que rolou Essa reunião aqui Como que é o algoritmo? Desvendando o algoritmo da Twitch Vamos lá O trabalho da plataforma É entender quem é o usuário E tentar colocar na frente deles Algo que seja relevante A pessoa gosta de cozinhar Vai servir pessoas que cozinham Se você ficar vendo a mulher tirar a roupa Vai ficar parecendo a Kellen pra você Outro ponto muito importante Que é o que faz você ser ou não sucesso na Twitch É você ter uma rotina de conteúdo Então se você quer falar de games De algum jogo específico Ou de alguma pauta específica Toda terça e quinta-feira Às 8 da noite Você tem que divulgar isso Ó galera A gente tá com um cronograma que pica agora Todo dia Tá rolando re-rum Automático Se vocês quiserem me ver Sentirem a minha falta Aquela live inesquecível Que você achou que eu nunca mais ia assistir Que agora eu preciso completar Essas horas de streamagem Então eu vou pegar essas horas todas De re-rum O brasileiro Ele tem medo Muitas vezes de fazer perguntas No chat Esse lance aí da pergunta Que o Fio Chaves tá falando É verdade O brasileiro tem medo De fazer pergunta Quantos caras já vieram aqui na live Perguntar alguma coisa Tomaram uma voadora Tem que ter medo mesmo De perguntar Pergunta idiota Tolerância é zero Por exemplo Vitor Hugo Ó não pode ter medo Aí o streamer vê Aí já fala assim Aí Vitor Hugo Também não pode ter medo De virar prime né Safado De dar o beat né Então aí já vai rolando Aquela empatia Que é aquela parte do curso Que a gente aprendeu Com o Elgato também Entendeu? E infelizmente O brasileiro Ele tende a falar Um pouquinho mais palavrão Do que normal Que isso cara? O Jau Eles não falam palavrão O BR Não falam palavrão Caracoles É Carambolas Macacos me mordam Agora eu que falo palavrão Me foda Recebi uma chamada ao vivo Do Phil Chaves E eu quero falar Então Sobre esse novo sistema De monetização Dentro da Twitch Aplicada aqui no Brasil Mudou o valor Para o público Mas para o streamer O retorno Ele não foi alterado A porcentagem Enfim Tantas coisas que Todo mundo Está falando O streamer É o cara que tem O dom De streamar Para trazer Para levar alegria Ao público E muitas vezes O streamer Ele também faz Coisas Que para ele Não é bom E ele faz isso Pelo público Você vê por exemplo No Nobru Que ganha Um milhão por mês Na Twitch O cara tem que jogar Free Fire Você pensa que é mole E tem que jogar No celularzinho Desse tamanho Ficar abaixado Vou deixar você Primeiro falar Sobre como foi Essa construção Então Então vamos lá A Twitch Ela está no Brasil Mais ou menos Uns 3 anos Ela é uma empresa Americana Ela também Toda a parte De precificação Que a Twitch Tem hoje Tinha no mundo E tem Especialmente Em mercados Novos Que nem o Brasil Eram baseados Em dólar Quando o Brasil Começa a tomar corpo O Twitch no Brasil Começa a tomar corpo E criar uma prioridade A gente pega Toda a nossa estrutura Toda a nossa estratégia E tropicaliza ela É Tropicalizou Eu entendo Essa porra Falar na língua Da tropicalia É a pobritude Porque o cara Se sente mal O cara entra Aí vê o Jack Stenzel Caralho Toda hora Pá Dash Prime Nobdown Caralho Sub 50 Sub Aí vê lá O Lucares Pá Prime de fogo Psycho Sub O cara Ele vai ficando Cada vez menor Ele vai Diminuindo 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 A gente vai pegar O histórico Dos três últimos meses De cada comunidade Então você não vai sentir Nenhuma Nenhuma Queda de receita Se você manter Aquela nível de horas Que vocês estavam Streamando Isso daí A gente chama No mercado De trabalho De aviso prévio Que aí o cara Tem ali Você recebe O aviso Que três meses Você vai ser Mandado embora Aí você tem Três meses Para você correr Atrás do emprego Correr atrás De outra plataforma Então é isso Que as pessoas Não estão entendendo O brasileiro Como qualquer ser humano Eles veem Um efeito imediato Então a gente A palavra-chave Do momento Que eu costumo falar É Confia A Twitch está aqui Para ser um sucesso Pode confiar Filho Vocês confiam A gente quer O seu bem A gente está te mandando Embora Mas É tipo Com a namorada Que termina contigo E fala assim Cara O problema não é você O problema sou eu Me parece que Quando você diminui O preço Do sub Para o público Existe a chance Desse público Querer ajudar Mais pessoas Então se antes Ele gastava R$22,90 Para ajudar Um único Streamer Agora ele tem A possibilidade De ajudar mais pessoas Pelo mesmo dinheiro Digamos assim Então Na verdade É aquela parada Se o cara Gastava R$22 E ele podia Ajudar Uma pessoa Agora que ele vai Gastar R$7,90 Ele pode ajudar R$3 O que você faz? Ajuda uma Para R$7,90 Porra Tu não é burro Cara Isso aqui é BR Porra Criadores pequenos Eles vão ter Criadores de cara Nem sabem Criadores pequenos Tem essa porra Na Twitch Anão da Laude Anão da Laude De levar o seu conteúdo A mais pessoas É simples assim Tá O que acontece Porra Alguém entendeu isso? O criador Criador pequeno Tem mais chance De levar A alegria Para mais pessoas Agora Vamos analisar Algumas coisas Então vamos pegar Sei lá Vamos pegar o Gaules Que todo mundo conhece Ele é um cara Que joga Counter Strike É a falta principal dele Counter Strike É um jogo Que teoricamente É caro Para o brasileiro Jogar Precisa ter um Não é mesmo Porque o Tito Ele fez um vídeo Que se tu não tiver Pelo menos aí Um Processador Octa-core Filho Tu não joga Counter Strike Hoje em dia Ali é no nível Ou mesmo No alto nível É 300 FPS Para cima 400 FPS Para cima Então ele falou aqui A galera Que assiste o Joules Que joga Counter Strike Esse cara Tem dinheiro Para virar Prime Esse cara Tem dinheiro Por isso que o Joules Tem 55 mil inscritos Sei lá Free Fire Que é um jogo Um pouquinho mais popular Não todo mundo Que joga Free Fire Tem um computador Por isso que é um É um jogo no celular Porque a maioria Não joga no computador Não tem um computador E essa pessoa Que está jogando no celular Provavelmente não consegue Pagar 25 reais Para ter um canal Para ter participação De um canal Então eu acho Que é uma questão De acessibilidade A gente Caralho Chamou os caras De pobretude Chamou a tropinha De pobretude A ideia É que Vai ser mais barato Você entrar Então o streamer Ele vai ter Muito menos trabalho Para convencer alguém A Comprar um sub Esse Esse fio Ele tinha que bater 10 minutos de papo Com o Igor Diniz Que está aqui Há 18 meses Na live E o prime dele Foi o maluco Que deu Foi o capitão Rue que deu Na última live Como é que esse cara Quer me dizer Que eu vou conseguir Convencer o Igor Diniz A virar prime Porque está 7,90 Não vira filho Se conteúdo for Hoje O tweet Hoje já é um sucesso Os streamers Que estão na tweet Hoje A gente vê Poucos streamers Saindo Porque eles Não estão ganhando dinheiro Era assim Até você Fuder tudo Estava todo mundo Feliz Agora Depois que você Apareceu Todo mundo Foi embora Demandar Até o Satinho Foi pra trovo O maluco Satinho começou A streamar Na tweet Caralho Comprou monitor Ultra wide Monitor de 32 RTX 3080 Playstation 5 Aí apareceu O fio Um streamer Que tem uma Tem uma Uma constância Que tem uma pauta bacana Que estrutura Suas pautas Né Que planeja Como vai engajar Com o seu público No chat Que oferece Coisas exclusivas Para quem paga É Assim Não tem o que dar errado No meu ver Tá E se isso não mudar As coisas vão melhorar Essa é a nossa aposta Cara Isso não faz o menor sentido Cara Se o cara podia virar Sub com Prime Por 10 reais Isso aí O cara tá Simplesmente Dando a desculpa Esfarrapada De que a tweet Tomava prejuízo Com Prime É simplesmente isso Eu acho que A tweet Devia fazer o seguinte Eu falo assim Galera O preço que a gente Estava pagando Para os streamers Era em dólar Baseado no dólar O cara pagava Um serviço em real E recebia Baseado em dólar Estava errado Como é que eu vou convencer Um cara Que não pagava 10 reais No Amazon Prime A pagar 7,90 Para ter o que? Você vai fazer Parte da tropinha É O que o pessoal Tá querendo saber Principalmente Como produtor de conteúdo É mais sobre a questão Do repasse Quando o cara Mete produtor de conteúdo É uma pica Por que tu faz? Não sou Produtor de conteúdo Aí né Aí tu abre o Instagram Do cara Por que? Porque O que as pessoas Estão alegando Tem esse comentário Aqui Da Play Lu Essa ação Não desestimula A relação do sub Com o streamer Já que é mais viável Pedir beats Ao pedir subs O que eu posso dizer Eu acho que assim Subs e beats São coisas Muito distintas E elas deveriam Ser usadas Na comunidade Explica pra eles De maneiras distintas Explica pra eles Você tá oferecendo Uma assinatura De conteúdo Pra aquela pessoa Que tá interessado Na pauta O beats Ele é uma doação Que a pessoa pode dar Vários tipos de valores Pra algo que Entendeu Por exemplo Eu tava Aluguel né Eu tava outro dia Aqui nessa mesa Trabalhando Eu gosto de ficar Entrando em canais novos E eu cheguei No canal de um fevereiro E lendo as perguntas Ele vinha assim Ah não sei o que Aí chegou uma hora Que ele chegou E falou assim Galera Eu tenho Eu preciso comprar uma marmita Custa 15 reais Marmita aqui Pra virar lá Eu tô virando live Aqui o dia inteiro Me manda aí Pixies Não beats Mas pixies Eu traduzo isso Como beats também Por quê? Porque isso não é uma coisa Imediata Você tem um objetivo Imediato Eu fiz uma pergunta Uma pergunta Uma pergunta aqui É capriciosa Fio Você acha que o Que o Fio Fez esse pix Pro pedreiro Não O Fio O Fio não fez Porque o pix Dele é em dólar Caralho Fica só observando Nego fudido Ele deve ficar olhando Assim Ele deve ficar olhando Assim Caramba O maluco Tá fudido Virando live Virando live Na tweet Ainda cortei Três vezes Que o cara ganhava Se fudeu Pedreiro Ó Você Você já deve ter visto Certamente Eu vejo direto Pessoas Streamers Menores Até Eles colocam Em cima Da tela O seu objetivo Meu objetivo É ganhar 200 reais por dia Hoje Porque E aí eles Explicam O meu É aqui Vem ser a porra Da branquitude O filho da puta Do BR Já zerou O Psyconaut Cara O jogo Vai sair Dia 28 Ele zerou O Psyconaut Tem duas semanas Em live Essa distinção Essa distinção É muito importante Que o streamer Ele vai entender Ele vai usar isso Com a comunidade É assim que você engaja A comunidade E é muito bacana É pra isso Que a tweet Tá aí pra isso Esse que é o O segredo Não é nem o segredo Isso daí é a maneira Que você deveria usar A tweet Você tem que botar Várias coisas Na live Assim Que eu já vi Tipo assim A pessoa pode resgatar Coisas na live Aí a pessoa vai lá E dá Tipo assim Mil beats Pra resgatar Você imitar um macaco Cantando a música Do Gilberto Gil Aquela Uh 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 Ah E isso Quando não vem Um gularte Na tua live Entendeu Te humilhar ao vivo Pedir pra você Fazer alguma coisa Estúpida Ao vivo Pra você poder Ganhar Um dinheirinho Aí ele bota lá No canal dele Humilhei o streamer Foi incrível Por exemplo O que aconteceu Lá no México Se eu não me engano Que mandaram aqui Que teve um aumento É De subs E aumento de Donates Em toda a tweet Na plataforma Claro porra Todo mundo ficou com pena Do streamer Por que vocês acham Que o Jack Stain Eu deu 50 prime Caralho Que tá todo mundo Com pena O que vocês acharam Confia Streamer É porque Tipo assim Cara Sair Da plataforma É foda Eu não tenho Como sair Da tweet Mas também Ganhar Três vezes Menos É foda Cara É porque Eu também Perdiu Obrigado.